Optibond FL, o passo a passo de como você vai utilizar o adesivo padrão ouro da odontologia. Ele é considerado o melhor adesivo que você pode ter no seu consultório hoje. O Optibond FL por muito tempo ficou fora do Brasil e voltou ao nosso mercado faz mais ou menos uns 2 a 3 anos. E mesmo com preço bem razoável, ele não é o adesivo mais utilizado, não é o adesivo mais vendido no país. Aliás, eu fiz uma pesquisa bem rápida no Numa Dental que vende material para todo o país. E a gente descobriu que o Optibond FL é apenas o quinto adesivo mais vendido nessa dental. E é claro que você ter o melhor adesivo não basta para você ter uma adesão de qualidade. Você também tem que utilizar o protocolo correto desse adesivo. E é por isso mesmo que eu estou nesse vídeo aqui para poder criar um compromisso com você agora. Um compromisso de mudar completamente a adesão do seu consultório. Eu vou te passar aqui tudo o que você precisa saber para utilizar o Optibond FL no seu consultório. Inclusive todo o passo a passo para você usar ele em qualquer tipo de restauração. Assim você não vai ter mais dúvida sobre como usar ele e vai começar a utilizar no seu consultório. E se você está pronto para o compromisso que a gente está criando aqui, vai dar um like aqui nesse vídeo. Porque eu quero saber que você está comigo nessa. E como a gente está junto nessas, se você tiver qualquer dúvida sobre esse adesivo. Qualquer dúvida que te impede a usar ele no seu dia a dia. Vai ali no comentário e escreve qual é a sua dúvida que eu quero te responder para eu poder te ajudar. Mas vamos lá, rapidinho. Antes de falar sobre o Optibond FL, deixa eu te localizar sobre esse caso que a gente está restaurado nesse vídeo. Esse é um paciente que vai passar por uma reabilitação em resina composta. A gente vai reabilitar ele utilizando o método TRI, da técnica da resina inavalável. Aquele método que a gente ensina no nosso curso reabilitando. Mas antes de reabilitar, a gente precisa adequar essa boca. A gente precisa trocar as restaurações antigas, remover as cáries, adequar para reabilitar. E nessa consulta a gente vai fazendo a restauração de dois dentes. É o dente 36, uma restauração MOV. E o dente 35 vai ser uma restauração só vestibular, só V. E pelas características do Optibond FL, a gente vai utilizar ele só para restaurar a cavidade médio-cusal do dente 36. Para as cavidades vestibulares, a gente não vai utilizar esse adesivo. A gente vai utilizar um outro adesivo, mas vamos restaurar nessa mesma consulta. Nesse outro vídeo, você vai ver exatamente como eu restaurei essas duas classes 5 utilizando o ClearFill. Mas nesse vídeo, vamos lá, vamos focar no Optibond FL. Que é um adesivo de quarta geração. Ou seja, você precisa fazer um condicionamento total. Condicionar tanto o esmalte, quanto a dentina, com o ácido fosfórico. Ele é um adesivo de três passos. Você tem um passo do ácido, do primer e depois do adesivo. Por isso que o primer e o adesivo vêm em frascos separados. E isso faz com que esse adesivo seja muito menos ácido. O que traz para ele uma estabilidade de adesão muito maior a médio e longo prazo. E também, como o bonde, o adesivo dele é separado do primer, você tem uma camada híbrida que é formada nessa adesão, com uma superfície dela mais hidrofóbica. E quando você tem uma camada híbrida superficialmente mais hidrofóbica, a degradação da adesão é muito mais lenta. E isso traz uma longevidade maior. Uma característica muito marcante desse adesivo é a quantidade de carga que ele tem. É muito grande se você compara com os outros adesivos disponíveis. E isso faz com que você tenha uma camada híbrida muito mais forte, muito mais resistente. Então, o Optibond FL consegue forças de adesão muito maiores e tem uma estabilidade dessa força de adesão a médio e longo prazo também muito maior. Porque, por exemplo, adesivos de frasco único, seja ele universal ou não, eles muitas vezes têm uma grande força de adesão, mas a curto prazo. Em médio e longo prazo, essa força de adesão é muito baixa. Ou seja, não tem estabilidade, não tem longevidade. Diferente do que acontece com o Optibond FL. E o preço desse adesivo? No momento em que esse vídeo está sendo publicado, você encontra ele por em torno de R$ 220,00 cada um dos frascos. Então, R$ 220,00 o primer, mais R$ 220,00 o adesivo. Então, R$ 440,00 em média. Se você olhasse o preço desse adesivo só pela quantidade que vem, pelo volume, ML, que vem em cada frasco, já vale a pena. Agora, se você comparar a qualidade desse adesivo, o potencial dele, comparando com esses dois adesivos que são os mais vendidos, que por acaso são os mais baratos, o cara não tem comparação. O Optibond FL é infinitamente superior. Se você pode, usa ele no seu consultório. Esse adesivo é indicado pra qualquer tipo de restauração direta. E no caso de restaurações indiretas, pela bula não indica. Mas você pode usar, sim, em situações onde você consegue cimentar com o cimento fotoativado. Desde que você polimerize o adesivo junto com o cimento. Quando você for fazer uma cimentação dual, você vai utilizar um cimento dual, aí você teria que polimerizar o adesivo antes de levar a peça no dente. Por quê? Porque ele não é um adesivo dual. Só o cimento é dual. Só que, ao polimerizar antes, a película que esse adesivo forma sobre o preparo é muito extensa. E isso acontece por causa da quantidade de carga que ele tem. E como é muito espesso, aumenta o risco de interferir no assentamento da peça. Por isso, em caso de cimentações dual, evita utilizar ele. E em situações fotoativadas, pode usar de boa. O primer é assim, bem amarelinho. E o adesivo tem muita pessoa que acaba estranhando porque ele é bem branco, bem opaco. Parece uma resina flow, mas ele é assim mesmo. Tem nada de errado com ele. E para você utilizar ele, você vai usar a seguinte sequência que está vendo aqui. Primeiro, você vai limpar a cavidade com o Conceps Scrub, depois faz o jateamento com óxido de alumínio, lava, seca muito bem. Então você vai condicionar o esmalte de 30 a 60 segundos e a dentina de 5 a 15 segundos. Depois do condicionamento, lava muito bem com spray de água bem próximo ao dente por pelo menos 30 segundos. E não seca. Então você vai pegar uma bolinha de algodão, vai molhar numa solução de clorexidina e vai colocar dentro da cavidade. Enquanto você espera a clorexidina agir, imibindo a ação das enzimas metaloproteinases, você vai aproveitar para secar todo o campo operatório. Então você utiliza ali o sugador, utiliza a jata de ar, utiliza a gase, para secar todo em volta do dente. Depois que der os 30 segundos, você pode até esfregar um pouquinho essa bolinha de algodão com o clorexidina na cavidade, é bom fazer isso. Aí você vai remover essa bolinha, você vai ver como ficou a quantidade de líquido dentro dessa dentina. Se tiver excesso de líquido ali dentro, você vai, com uma câmara de aspiração, vai eliminar esse excesso, vai aspirar esse excesso, mas você ainda tem que deixar essa dentina úmida. Não precisa lavar ela de volta, tá? Pode deixar ali com o clorexidina direto. E agora você vai aplicar o primer. Você vai aplicar o primer com abundância. Você vai molhar várias vezes o brush no primer e vai encharcar essa dentina. Você tem que afogar ela de primer. Depois disso, você vai esperar uns 20 segundos para esse primer poder ter tempo de penetrar na dentina que você condicionou. E depois desses 20 segundos, aí você vai fazer a evaporação do solvente. Vai eliminar esse primer ali, o solvente e a água que se misturou ali nesse primer. Preferência utilizando uma câmara de aspiração. Então, evita utilizar a sua seringa triplice para não contaminar o seu preparo com água ou ar que vinha do seu compressor. Agora, você vai aplicar o adesivo. Exatamente como o primer. Vai molhar várias vezes o brush com excesso. Depois de aplicar bastante em toda a cavidade, você vai esperar uns 20 segundos para, com a câmara de aspiração, fazer a remoção do excesso. Aí, você polimeriza. O tempo de polimerização vai depender de qual é o aparelho fotopolimerizador que você está usando. No meu caso, é o valo. Potência sempre baixa, 10 segundos. E agora, é só fazer a restauração. Nesse caso aqui, é uma restauração de base. Lembrando que o paciente vai ser reabilitado depois em um novo tamanho de dente. Então, nesse momento, eu tenho zero preocupação de anatomia. Na verdade, eu não vou fazer anatomia nenhuma. Por quê? Porque toda anatomia vai ser dada depois no ato da reabilitação. Você está vendo como é simples, não é? Se você tiver calma, aplicar a técnica da maneira correta, utilizando o melhor adesivo que você pode ter no seu consultório, não tem erro. Por isso, não esquece que você combinou comigo. Vai, utiliza ele no seu dia a dia, que você vai ver que vai fazer a diferença. E como a gente está junto nessa aqui, manda as suas dúvidas no consultório para eu poder te ajudar. Transcrição e Legendas Pedro Negri E enquanto isso, aproveita que tanto a gente como o YouTube quer te ajudar Já tem mais dois vídeos aqui pra fazer diferença no seu consultório Vai lá, te assiste, até a próxima, valeu!